Falando em agricultores familiares, eles terão apoio para transportar os produtos para a cidade. Eles terão desconto de até 15% para comprar caminhonetes. Essa é a chácara do seu Nilton. Aqui ele produz hortaliças para vender em cinco feiras diferentes do Distrito Federal. Ele usa um veículo ano 94 para levar os produtos para vender nas feiras. O problema é que o automóvel é antigo e muitas vezes deixa o seu Nilton na mão. A capacidade dela seria 800 quilos. Hoje eu transporto em torno de 1.500 quilos nela. Tem feiras aqui que eu tenho que dar duas ou três viagens para atender a feira, por causa do escoamento da produção. E é uma Kombi velha, uma Kombi 94, que naturalmente ela vai dar problema. É para ajudar agricultores como o seu Nilton que o programa Pronaf Mais Alimentos vai financiar a compra de caminhonetes. Além disso, o agricultor vai ter desconto de até 15% na compra do veículo. Mas para ter acesso ao financiamento e ao desconto, o produtor precisa cumprir algumas exigências. Entre elas, obter a declaração de aptidão ao Pronaf, além de elaborar junto com a Emater de sua região, um projeto técnico que comprova a necessidade do produtor de ter uma caminhonete. Ele tem que procurar a Emater do seu município, para que a Emater faça um projeto técnico, um projeto básico, e é presente para a instituição financeira do município, seja ela o Banco do Brasil, o BASA, o Banco do Nordeste, o Cicred também, o Banho Sul, que trabalha nessa linha que é o Pronaf. O coordenador explica que o objetivo é facilitar a vida de quem realmente precisa do veículo para escoamento da produção. Para que ele possa levar os seus produtos para a cidade e também transportar insumos da cidade para o campo. O que ele possa levar os seus produtos para a cidade?